Fala aí galera, beleza mano? E é o seguinte, eu tô passando aqui no início do vídeo só pra mostrar pra vocês o meu Instagram Se você ainda não me segue no Instagram, segue aí Lembrando que no Vida de Jovem episódio 4 o pessoal ganhou salve No episódio 5 o pessoal vai ganhar salve no episódio 6 também Então galera, se você quer salve aqui do Top Gear, mano Você faz o seguinte, você vai na minha última foto que eu ainda vou postar, beleza? Ainda vou postar Você vai no meu Instagram que tá aí na descrição e você comenta a hashtag Top Gear e os carros que estavam no Top Gear, beleza? Tá aí no título, é isso aí, vambora pro vídeo Fala aí galera, beleza mano? Tô começando mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte galera, tamo aqui com o segundo episódio aí do Top Gear, mano E eu espero que vocês estejam gostando Se vocês gostaram no primeiro, arrebenta o like Vamos ver se a gente consegue bater uma meta aí de 250 likes Se vocês estiverem gostando pra vir o próximo Top Gear, beleza? Bateu a meta de likes, eu já posto o próximo Top Gear E no próximo Top Gear vai ter outra meta se vocês conseguirem bater Então vamos lá fortalecer E hoje quem vai tá me ajudando aqui é o Mano TJ Mano, salve aí, T-Rota Salve galera! E pessoal, se vocês ainda não conhecem o canal do TJ, mano Tá na descrição, passa lá pra fortalecer E é nóis, mano E é o seguinte, hoje, hoje, hoje vai ser gêmeos, né mano Hoje tamo aqui com duas BMW Topzera Essa aqui é a BMW M4 GTS, ó Tá mostrando aqui, ó M4 GTS E essa aqui é a famosa BMW i8, mano Acho que até o MC Lan comprou essa BMW Tá muito top E, pra quem não viu, eu também ganhei essa BMW no Vida de Jovem Então se você não viu o último Vida de Jovem Passa aí no canal e dá uma olhada que vai estar nos recomendados, beleza? E é o seguinte, galera Vou tá mostrando pra vocês o interior de cada um, velho Cada um Lembrando, a BMW i8, ela é um carro elétrico, certo? Então, ó Até que o ronco aqui dela É um pouco mais leve dos outros Vocês vão ver daquela BMW ali, ó O velocímetro funcional, ó Tudo certinho Deixa eu já deixar alinhado aqui pra corrida O carro tá 100% original Sem nenhuma modificação no motor Transmissão, turbo E olha Olha o ronco da BMW i8, mano Tá totalmente modificada pra corrida Tem até uns turbo ali atrás Mas o turbo dela não vai ser ativado na corrida, galera Pra mostrar os dois carros originais Funciona tudo certinho E vamos que vamos, pessoal Hoje vai ser aqui um belo de... Um Top Gear BMW vs BMW Já vamos aí, TJ Já vou preparar o flare aqui, ó Já preparar o sinalizador E já vou tacar, galera Ó Já entrei, TJ Ixi, o TJ dentro do carro Deixa eu tacar de novo Tacar aqui, ó Um pouco alto, ó Ó, lá vai Vai ser o percurso todo o primeiro, hein Demorou Foi Mano do céu, mano do céu Olha isso Ó M4, hein Ó M4, hein M4 arrancou, doido Caraca, deixa eu até colocar a primeira pessoa aqui Já pra ver, ó Ó, vai Só no Drift Caraca, mano Tô me sentindo no... Force of Horizon Ai Rodei Você me bateu É que você freou, doido Freio, tava no Drift Mano do céu Galera, é muito massa Eu gosto muito de fazer Top Gear Nesse aspecto de corrida Porque, tipo Apesar de ser GTA Eu me sinto mesmo num jogo de corrida, né Eu também, mano Fica muito igual, mano Nem para GTA Fica muito massa Ainda mais eu que não... Porque assim, jogo de corrida é massa Se você jogar no volante, né Tendo pedal, marcha, volante, tudo mais Não é, Zeca? Você tá me tirando, hein O quê? Tá batendo aí, né Tá batendo pra você? É, ué Eu tô chegando perto, mas não tô batendo Tô chegando perto Toda hora você dá um tantorzinho aqui Olha aí Tem que sair de frente Senão você bate Você tá... Tá flicando então Tá flicando então Ó, mas eu passei, hein Quero ver tu me passar agora Passo também Dá um mole aí, ó Nessa curva aí Aqui, meu irmão Aqui, ó É... Ah... Aqui é piloto profissional, doidão Ó É qual curva? Acho que é a próxima, mano Que você erra sempre Ai, ai Essa aqui mesmo Essa aqui mesmo, ó Que você erra Ai, ai, ai Meu irmão, foi só tu falar, né, doido? Caraca, doido Ai, errei também Ai, eu vim pra grama também Mas eu vou chegar, hein Tô chegando, hein Tô chegando, hein Será que no finalzinho da corrida ainda paja de turma? Ai, agora eu dei uma encostadinha Agora pra mim você não encostou Ó, pau a pau, hein Passou da placa da BMW É quem ganhou, hein Sai, doido Ela tá batendo em mim Ganhou Não pegando não, viado Caraca, mano Os carros ficam até que pau a pau Mas a BMW M4 GTS, galera Ela dá um pau legal na BMW 8 Não sei se o motivo do motor da BMW 8 ser elétrico Posso interferir na... Como é que é o TJ? A palavra? Eu esqueci No desempenho No desempenho do carro, hein Entendeu? Mas a BMW M4 ganhou aí no percurso completo, certo? Vamos fazer agora, TJ Aquele linha reta lá Vamos ver se dá certo Vamos embora Vamos fazer uma linha reta aqui Entre os dois Eu acho que a BMW M4 vai ganhar Porque... Ela tem uma arrancada, né Tem, tem uma arrancada massa E durante a corrida ela desenvolve uma velocidade bem, bem considerável aí Então acho que pode ocorrer aí da BMW M4 ganhar Ó, já vamos mudar aqui assim, ó Já tacar o flare Aqui, vamos lembrar, pessoal Os dois carros estão 100% originais, né? Tirando as modificações visuais, ó Saiu Ó, é a BMW M4, pessoal Apesar dela dar uma arrancada assim A BMW 8 e a BMW M4 dá uma arrancada bem Bem juntas, mas a BMW M4, ó Tem uma aceleração muito cabreira Muito cabreira E acaba que você não consegue Pegou aqui 230, eu acho Pegou aí 230? Acho que aqui pegou 190 Ó, já vamos Vamos dar aqui já Deixa eu atacar o flare Aí, ó Vamos ver agora, hein, galera Vamos ver agora Se a BMW 8 vai Aí, ó Caiu Ó Agora, agora arranquei primeiro Vamos ver se Se tem uma vantagem aí na questão da arrancada Ou se a BMW M4 vai passar na velocidade mesmo Que miséria é essa? Caraca, viado Tu viu isso? A BMW 8 Disparou, doidão Eu acho que é naquela questão da descida, hein É Ó Isso é uma cumba, mano Agora, 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 pessoal Vou com a BMW Com a BMW M4 M4 Deixa eu já alterar o tempo aqui, ó Deixa eu deixar bonitinho Vamos que vamos, guys Vamos ver, ó Quero só ver como que vai ser Deixa eu já colocar um do lado do outro, ó Vou colocar aqui Opa Aí Deixa eu atacar o flare E vamos ver, galera Agora, agora eu quero ver se a BMW 8 Pode passar de mim Vamos ver, vamos ver Tem que ganhar na descida Eu quero ver Foi Caraca, tu deu uma arrancada cabreira aí, doido Eu não cantei pneu, não Eu cantei, eu cantei Ó, 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 ó Pau, 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 pau Passou Tá um pouquinho na frente, hein Tá um pouquinho na frente, hein Passou Passou Nossa, moleque Nossa Que pau a pau foi esse, mano Agora os dois ficaram pau a pau Acho que foi o que eu quero ver Vamos descer, vamos descer Agora eu tenho que ganhar Agora, agora eu quero ver Tá aqui de novo E vamos ver Vamos ver, vamos ver Caiu Foi Ah, sai na frente de novo, velho Agora Rapaz do céu Não é possível Caraca, a M4 não pega de jeito nenhum, galera Na descida é a da Na descida é I8 Ela sendo elétrica, pegam uma velocidade boa, pessoal E tipo, eu acho que a BMW A BMW M4, galera Na vida real, assim É Pegaria, assim, a BMW 8 Na verdade, eu não tenho muita certeza Porque É Como eu não tenho É Certeza absoluta das Das personalidades aqui Do Das configurações do carro, né Do desempenho Do desempenho e tal É Eu não Não sei muito bem, assim Se As duas chegariam a dar pau a pau Mas, galera Lembrando Essa BMW 8 aqui Foi retirada do Do Forza Horizon Vocês podem ver aqui, ó Forza Horizon Festival E a BMW 8 também, beleza? Então, mano Dois carros tops aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo É O A BMW 8 tendo uma vantagem na M4 É Acaba passando sim É Então Eu acho que os dois carros são Dois carros tops aí E se você Gostou do vídeo Não esquece de meter o like Vamos bater a meta de 250 likes Quero ver 250 likes aí Se vocês vão fortalecer, beleza? Então é isso aí Um forte abraço Falou, valeu É nóis E Vou ir Vou ir Tchau Tchau